Música Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa A miniatura, meu carro, que a todos causam surpresa Muitos já me perguntaram, o motivo por que foi Que eu sendo um doutor formado, gosto de um carro depois Responde, foi como carro, nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro, pra mim poder estudar Enquanto ele carreava, passando dificuldade As missões eu decorava, lá no banco da faculdade Entre nossas duas vidas, existe comparação Hoje eu seguro a caneta, como se fosse um verão Corresco da minha escrita, sobre as folhas rabiscada Eu vejo o rastro que um pôr, deixava pelas estradas Fechando os olhos parece, que vejo a estrada sem fim E um velho carro de boi, cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficarem, hoje eu me rodei um bocão E o grito meu carreiro, recuando no blocão Se tenho as mãos macia, eu devo tudo a meu pai Se tenho as mãos calejadas, do tempo de longe vai Cada viagem que fazia, naquelas manhã de inverno Era pingo do meu pranto, nas folhas do meu caderno Meu pai deixou esta pedra, mas cumpriu sua missão Carriandese colocou, onde provei minha mão Por isso eu guardo esse carro, com carinho e muito amor É lembrança de um carreiro que de mim fez É lembrança de um carreiro que de mim fez Ano na minha mão